E Jô Manel E Jô Manel E Jô Manel E faze-me escurso É mama mustacante E vou também papa mustacante Não pincha E aí, 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 e Música Nada, 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 que fazer escoce É João Manel, é João Manel, é João Manel Que faze-me escute É João Manel, é João Manel, é João Manel Que faze-me escute Cosa tão grossa Muito grossa É João Manel